Nosso podcast está no ar e eu convido você a refletir comigo sobre nossas atitudes no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e você está no programa Laço Amarelo. Hoje quero fazer uma reflexão com você. Será que em todos os seus trajetos pelas ruas ou mesmo pelas estradas, você tem atitudes que protejam a vida? Será que ao pisar no acelerador ou mesmo sentado dentro de um transporte público, você tem a consciência de que suas atitudes podem machucar alguém? Pois é, nesse mês de novembro, onde celebramos o Dia Mundial em Memórias Vítimas do Trânsito, vamos lembrar que o Brasil ainda é o quarto país que mais mata no trânsito e que a cada 20 minutos um brasileiro morre, vítima de um sinistro de trânsito. Será que você está pronto para ajudar a mudar esse quadro? Lembre-se, um trânsito seguro se faz com boas escolhas e que a melhor que você pode fazer é escolher a vida. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.